A instalação imersiva O Gabinete de Alice convida o público a vivenciar situações sensoriais através de recursos tecnológicos. A proposta é conduzir o visitante em uma viagem narrativa pontuada por diferentes intensidades. O Gabinete de Alice busca reunir as artes e o conhecimento produzido no campo de terapia do estresse pós-traumático, o que resulta na utilização de ambientes interativos de arte. Olha, basicamente nós fizemos o trabalho em grupo. Essa foi uma ideia que eu já comecei a ter quando estava nos Estados Unidos, morava lá um tempo e queria trazer, fui numa exposição de anatomia, essas anatomias dos cadáveres fatiados, e percebi que nesse lugar não tinha vida, faltava vida. Então eu falei assim, eu queria fazer uma exposição em que houvesse vida, em que houvesse anatomia viva. E uma parte da anatomia é o nosso sistema nervoso-atômico, como ele funciona. Então a ideia foi trazer isso. A Laura foi uma grande incentivadora e depois a gente encontrou com esse toque mais artístico, o João Zito, aqui em Salvador, e o Lucas Bambosi, que também é uma referência mundial nessas multimídias. Então eu acho que foi uma provocação minha própria de sair do lugar terapêutico e passar para um lugar de arte, um lugar mais acessível para todos. Música Música Legenda Adriana Zanotto